Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Você já ouviu falar no termo antropoceno? Muitos estudiosos consideram que estamos numa nova era geológica, um novo marco do planeta Terra, caracterizado justamente por esse conceito de nome estranho e por uma situação em que as atividades humanas causam um impacto capaz de alterar geologicamente o planeta, isto é, mudar suas bases de funcionamento. No programa de hoje, vamos discutir o que significa e qual a importância de usar e difundir esse termo e o que significa para nós, seres humanos, vivermos na era do antropoceno. Uma discussão que vai das mudanças climáticas até a busca de uma nova ética no mundo, de uma nova maneira de nos enxergarmos enquanto sociedade, passando por espelhos em órbita para refletir a luz solar. E vamos falar disso tudo com o sociólogo Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP e autor de diversos livros, incluindo Muito Além da Economia Verde. E o geógrafo Wagner Costa Ribeiro, professor titular do Departamento de Geografia, do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Todos da USP, autor dos livros A Ordem Ambiental Internacional e Geografia Política da Água. Bom, eu já vou começar com uma pergunta básica, porque o próprio nome pede isso. O que é antropoceno? Quando começou isso? Veja, há uma discussão ainda aberta de quando o termo vai ser empregado do ponto de vista histórico. Alguns pesquisadores definem como o começo da Revolução Industrial, outros vão um pouquinho anterior, período das navegações, quando começa já a haver um certo intercâmbio de material biológico, animais que eram levados, trazidos. Alguns são mais recentes, vão dizer, olha, depois do artefato da explosão nuclear, na pós-guerra, e alguns vão insistir basicamente no uso intensivo dos combustíveis fósseis associando à sociedade de consumo. Então nós temos aí um período grande que para alguns, na história, o termo que se usa seria o processo de modernização em curso ou de ocidentalização do mundo para alguns outros custodiosos também. Mas de todo modo, há uma controvérsia. O que tem de muito importante é assumir que nós, enquanto sociedade, estamos já gerando alterações importantes que têm repercussão na dinâmica planetária. Isso é o dado novo. Vamos falar muito sobre isso, mas eu queria entender como é que nasceu isso. O mais importante nessa denominação é o seguinte, desde que a espécie humana se fixou, começou a ter uma vida sedentária, coisa de 10 mil anos atrás, o homem sempre agiu como uma força biológica de transformação da superfície da terra. Como? Por meio das suas plantações, das suas criações, da ocupação de áreas florestais, de queimadas, etc. A novidade do antropoceno é que a humanidade se transforma de força biológica em força geológica. Isso é absolutamente inédito. Jamais nós havíamos, como espécie, e nenhuma espécie havia feito isso anteriormente, determinado o funcionamento do nosso sistema climático. entre o que permitiu a emergência da civilização nos últimos 10 mil anos, foi um regime climático relativamente ameno, cujas variações iam um grau acima, um grau abaixo. Desde 1750 para cá, a elevação da temperatura global média já atingiu 0,85. E a previsão é a seguinte, se por um milagre, só um milagre, nós interrompêssemos as emissões agora, ou seja, se agora as pessoas que estão nos assistindo jamais usassem qualquer coisa com combustíveis fósseis, carro não teria mais gasolina, etc. Se esse milagre acontecesse, nós já temos comprometido mais meio grau. Como isso não vai acontecer, se nós continuarmos na rota atual, o horizonte até o final do século XXI é de um aumento de 4 graus na temperatura global média, coisa que nós podemos evitar, mas precisa ver se nós vamos ter condições políticas de articular os meios para evitar. Tecnicamente, nós podemos evitar. Podemos evitar e podemos sobreviver, caso não evitemos? Ou seja, se nós formos sobreviver, nós vamos sobreviver sempre. Resta saber em que condições. Está certo? A ideia de que a humanidade vai desaparecer é uma ideia muito longínqua. Em algum momento a humanidade vai desaparecer, porque o sol vai apagar, etc. Essas coisas. Mas sobreviver, nós vamos sobreviver sempre. A questão que há é a seguinte, ninguém sabe como se adaptar, o que vai acontecer se a temperatura global média for a subir 4 graus. Esquece Recife, Santos, Rio de Janeiro, etc. Essas áreas, seguramente Miami, serão inundadas. para quem diz assim, ah, mas isso é muito longínquo, abre na internet inundação Bangladesh e vê o que já está acontecendo no Bangladesh. que já teve que refazer a parte litorânea, algumas proteções ali, porque já teve muita coisa... Recife, eu acho que passou por isso. E isso com 0,85. Nós temos problemas de Iracema, no Fortaleza, enfim. Mas aí você tem também outros processos associados, às vezes implementação de alguns projetos, principalmente portuários, sem alguns cuidados. Agora, o que eu acho que a gente tem que estar em alerta é o seguinte, é que é possível sim fazer um ponto de mutação e parar com esse modelo que leva, de fato, a um agravamento de algumas condições climáticas, por exemplo. E o que devemos pensar, do meu ponto de vista, é organizar o século XXI para arrumar vários erros construídos ao longo dos últimos séculos, especialmente no século XX. Então nós temos aí, de fato, que reorganizar a vida, reorganizar o sistema produtivo, não mais para esse consumo de mercadoria de maneira pouco inteligente, onde você tem anos de pesquisa para desenvolver um determinado equipamento tecnológico, eletrônico, e daí, depois de alguns meses, vem o outro equipamento que simplesmente faz aquilo para se tornar uma sucata, um aparelho sem uso. Quer dizer, isso não é inteligente, isso não é razoável, isso não condiz com a racionalidade necessária do século XXI. Então nós temos que pensar, usar a nossa capacidade tecnológica, que não é pequena, para arrumar os erros que fizemos no século passado. E são muitos. E nós já temos, sim, inovação tecnológica, já temos capacidade tecnológica, por exemplo, de produzir veículos que não necessitem tanto combustível, e fósseis, temos capacidade de pensar modelos coletivos de transporte, temos que estimular, por exemplo, nas áreas urbanas, como acontece em cidades hoje de países centrais, o uso da bicicleta, enfim, são ações que podem ocorrer. Eu sempre gosto de dizer que a China chegou atrasada e aquilo que ela tinha de bom ela não passou para o mundo. Eles usavam bicicleta, agora resolveram usar automóvel, atrapalharam, na verdade. Então nós devemos pegar o modelo chinês antigo, do uso das bicicletas, e passar a usar esse tipo de veículo de transporte. Tem ganhos ambientais, tem ganhos do ponto de vista da saúde, enfim, nesse aspecto, eu acho que nós podemos, sim, pensar que esse quadro preocupante, ele pode e deve ser revertido. E quando a gente começa a assistir algumas lideranças importantes, que não dizem nada novo que os pesquisadores já vêm discutindo há algum tempo, por exemplo, o Papa Francisco fez uma encíclica há pouco mais de um mês, onde eu confesso, jamais imaginei ler um texto de um Papa, do começo ao fim, sem parar, e concordar com quase 90% do texto. Não há nada novo, mas qual é a novidade? É o Papa que está dizendo que a maneira pela qual nós organizamos a vida, isso não é possível mais. Ele é um aliado, nesse momento, de vários pesquisadores, a gente enxerga lá o Martinez Allier, o Bruno Nauton, enfim, uma série de pesquisadores que há alguns anos vêm investigando esses temas e vêm discutindo, de repente, um senhor vem com um documento dessa ordem, e isso tem uma capilaridade extraordinária. Quer dizer, a religião tem um fator importante com relação a isso também, de conscientização das pessoas, porque a ciência, às vezes, fala sozinha, você tem que provar, você tem que convencer, você aponta, inclusive, alterações que as pessoas, aparentemente, não estão prontas para fazer, porque afeta a forma com que elas vivem. Esse é um dos fenômenos mais interessantes, mais curiosos, mais fascinantes dos dias de hoje. De 1990 para cá, foram publicados cerca de 12 mil artigos sobre mudanças climáticas. Desses, 98% convergem no sentido de que existem mudanças climáticas e elas são de origem antrópica. E essa proporção só vai aumentando. Origem antrópica é causada pelo ser humano. Causada pela sociedade, pelas atividades humanas. Causada pelo quê? Pela emissão de gases de efeito estufa, sobretudo derivada da queima de combustíveis fósseis, cujos principais setores são transporte e energia. No Brasil, nossa energia, felizmente, não é tão baseada em combustíveis fósseis, mas é cada vez mais baseada em combustíveis fósseis. Infelizmente, nós estamos no caminho contrário ao caminho da China e dos Estados Unidos, que estão reduzindo a participação de combustíveis fósseis, mas aí a gente ainda tem uma matriz limpa. Então, de um lado, emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis e também destruição de florestas é um fator muito importante na emissão de gases de efeito estufa, não só pela fumaça que sai, pela queima, propriamente dito, mas porque as florestas e os oceanos são os principais sorvedouros que permitem equilibrar o sistema climático. Quando a gente destrói floresta, nós estamos destruindo uma parte muito importante desse sistema climático sem perceber. O que é curioso é o seguinte, embora a quase totalidade em ciência nunca é a totalidade dos cientistas convergem em direção a mudanças climáticas provocadas pela sociedade, entre 30 e 40% da opinião pública norte-americana ou acha que as mudanças climáticas não existem ou acha que se existem elas são provocadas por manchas solares, por fenômenos dessa natureza e não por atividades econômicas. Isso é tão importante que deu lugar a uma espécie de nova área da psicologia que é a psicologia climática em que vários pesquisadores estudam a reação das pessoas diante dos fenômenos climáticos sob o ponto de vista da cultura e do funcionamento do psiquismo humano. A mensagem básica desses estudos é simples, medo e culpa são os piores inimigos que a luta contra as mudanças climáticas pode ter. As pessoas quando colocadas em situação de medo e de culpa eu tenho um carro portanto eu sou culpado pelo que está pela destruição do sistema climático. Acabou a conversa não quero falar com você você altera muito o meu estilo de vida. Exatamente. Então nós temos e nós podemos encontrar outros meios não por uma questão tática oportunista não vamos falar porque é feio falar porque as pessoas vão se assustar mas porque de fato a humanidade já tem condições de organizar a vida social de maneira a reverter essa situação durante o século XXI. Nós vamos fazer o nosso intervalo e na volta a gente continua esse debate não sai daí. Estamos de volta com o Capital Natural que hoje fala da era do antropoceno. Estamos conversando com o sociólogo Ricardo Abramovay professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP e o geógrafo Wagner Costa Ribeiro professor titular do Departamento de Geografia da USP. Nós apresentamos o termo antropoceno mas eu queria entender primeiro como é que nasce esse nome e o que ele significa na prática. Na verdade nos anos 80 o biólogo Stomer faz um pequeno artigo e lança essa palavra ela ficou meio dormente durante muito tempo e o Paul Kruzen que é um holandês químico ele acabou Primo Nobel Primo Nobel 94, 95 se eu estou bem lembrado ele acabou num congresso alguém disse porque o Aluceno na situação está muito complicada ele falou calma nós já estamos numa outra era nós estamos no antropoceno e foi uma fala que repercutiu muito a gente brinca que você sabe se você agradou ou não se a sua fala repercute no cafezinho parece que todo mundo falou daquele comentário dele no cafezinho então foi um sucesso e daí pra frente ele fez um artigo em conjunto com esse colega biólogo e surgiu então essa nova possibilidade nós fizemos um E.A. alguns anos atrás devem lembrar que o professor Saxon uma discussão também o Saxon acho que quase que o introdutor desse tema no Brasil tem uns 5, 6 anos imagino um pouco mais e depois então o que está sendo feito agora é que os geólogos estão se reunindo para discutir até que ponto de fato nós encontramos já registros na natureza de que a nossa ação está realmente alterando algumas condicionantes naturais exemplo de registro então você vai pegar as geleiras vai fazer lá uma escavação vai ver lá os diversos níveis e averiguar se tem ali algum resquício já da atividade humana outro exemplo processo de sedimentação será que os sedimentos que a gente tem hoje na beira da praia por exemplo mesmo em rios são apenas areias oriundas de material natural ou já encontraremos o volume de plástico de tal ordem que falei puxa tem muito plástico aqui o plástico foi o que produzimos são alguns indicadores que começam a ser avaliados outra questão muito importante tem relação direta com a perda da diversidade biológica e com a miscigenação de seres até que ponto nós estamos conseguindo digamos influenciar o surgimento ou e principalmente o que é o mais sério o desaparecimento de algumas espécies a partir da nossa ação por exemplo com desmatamento sem controle quando a gente vê um leito do rio em cânions e tudo mais que a gente vê aquelas faixas com colorações diferentes e tudo mais até as árvores maiores elas tem desenhos internos com ciclos diferentes e tudo mais esses todos são registros seria já possível então encontrar um momento onde nós já alteramos esse ciclo exato essa é a pesquisa que alguns geólogos geógrafos estão fazendo no momento para de fato confirmar e aí sim a era antropoceno vai ser de fato assimilada com uma nova era há evidências que são muito fortes porque em ciência você nunca tem a diferença entre a ciência e a religião é que na religião você trabalha com certeza o religioso não pode ter dúvida não pode ter dúvida a fé eu tenho um amigo beneditino ele dizia eu acredito em Jesus não por causa do dos sinais que Jesus deixou de que ele ressuscitou mas apesar desses sinais a fé ela não depende das evidências a ciência não a ciência é diferente a ciência depende inteiramente das evidências e as relações de causa e efeito na ciência elas sempre podem ser contestadas porque novas evidências podem surgir que tragam outras explicações então mudança a associação entre emissão de gases de efeito estufa destruição das florestas e mudanças climáticas vem sendo corroborada por evidências que vão se tornando avassaladoras essas evidências são derretimento de geleiras são redução temperaturas nos últimos 20 anos por exemplo nós temos sucessivamente temperaturas médias cada vez mais quentes desaparecimento de corais quando você você pega essas evidências elas vão convergindo numa direção só então em função disso tudo a perspectiva é que se nós continuarmos nessa direção se nós atingirmos uma elevação da temperatura acima de 2 graus as chances de fenômenos quase irreversíveis essas chances são muito grandes por exemplo quando a camada branca que cobre o ártico se essa camada branca se se extinguir ou for reduzida a luz que era refletida passa a ser absorvida ora os oceanos são o principal junto com as florestas o principal absorvedor ou seja aquilo que absorve os gases de efeito estufa se eles tiverem que absorver também aquilo que hoje a neve reflete isso vai ter um efeito que pode ser devastador a mesma coisa com a se essa aventura que empresas petrolíferas estão levando adiante de maneira completamente irresponsável que é a exploração de petróleo no ártico se isso for feito e o permafrost vier à superfície isso vai emitir gases metanos que são muito mais danosos para o sistema climático do que o próprio carbono o exemplo papua nova guiné que é um país tropical sudeste asiático já fez um acordo para mineração em alto mar e vão começar a prospecção para buscar minérios minerais então quer dizer na verdade a superfície terrestre já não é mais suficiente vamos começar a explorar a superfície marinha veja esse é realmente o modelo que nós não devemos mais reproduzir você vai dizer o seguinte mudando vamos buscar os materiais existem tecnologias para termos materiais agora material para fazer o que essa é a questão para fazer carro não sei se precisamos fazer mais carro realmente nós precisamos pensar em outro tipo de meio de transporte eu acho que tem duas questões uma é essa que o Wagner com muita razão está colocando será que precisa fazer mais carro a outra é como você faz carro nós temos que transitar e essa é uma condição para que a humanidade possa realizar o seu potencial durante o século XXI de uma economia que até aqui tem sido uma economia linear ou seja eu extraio esgoto muscular eu transformo consumo e jogo fora de uma economia linear para uma economia circular a economia circular hoje é um movimento empresarial em que um grande número de grandes empresas está se dando conta que não é mais possível prosperar enriquecer sobre a base da exaustão dos recursos naturais eu mesma preciso respirar um pouco uau vamos para o intervalo mas a gente continua essa conversa daqui a pouquinho não saia daí estamos de volta com o capital natural que hoje fala da era do antropoceno estamos conversando com o sociólogo Ricardo Abramovay professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP e o geógrafo Wagner Costa Ribeiro professor titular do Departamento de Geografia da USP também eu gostaria de ver com vocês por que que é importante se quer a gente discutir em que era estamos por que que é importante definir que estamos no antropoceno até porque normalmente até o presente momento as eras são coisas que definimos a partir de registros de um passado muito distante por que que nós temos que fazer isso agora não é um pouco egocêntrico queremos também nos colocar na história geológica do planeta algumas críticas à ideia de antropoceno vem justamente dessa matriz a espécie humana está tão arrogante que quer autonomear-se agente importante de transformação mas de fato e concretamente nós estamos nos tornando aliás não nos estamos do meu ponto de vista já somos esse ator esse agente importante tem alguns dados por exemplo se você pegar o volume de material que nós deslocamos já quando eu digo por exemplo para fazer uma obra se eu fazer terraplanagem etc os geólogos tem alguns números que são assustadores nós movimentamos mais massa ou seja tiramos material de um ponto para levar para outro em maior escala que a última glaciação que foi cerca de 10 mil anos atrás então de fato esse é um indicador que merece alguma reflexão o que que significa se antigamente esse tipo de movimento era muito grande sem dúvida mas era feito com um evento natural agora nós ao longo aí de 100, 200, 300, 400 anos dependendo da classificação que cada um adotar estamos de fato alterando substantivamente a dinâmica da superfície terrestre quais as consequências disso? bom do ponto de vista da dinâmica dos rios há um impacto importantíssimo se você muda todo o sistema de drenagem de uma bacia você vai passar a ter mais material mais sedimentos portanto e vai fazer com que aquele rio que tinha uma certa capacidade de transportar materiais diminua ele vai transportar menos materiais então daí é uma das razões da crise hídrica você passa a ter mais materiais sendo levados para o corpo do rio você tirou a cobertura vegetal você modificou as margens você passa a ter mais material e isso faz com que o rio perca a sua força são algumas evidências que nós já estamos de fato medindo aí você pega por exemplo o que era um rio como o Rio Paraíba do Sul há 50, 60 anos atrás e olha o Rio Paraíba do Sul hoje é piada ah, temos os rios amazônicos ótimo o que tem de bom nos rios amazônicos? a floresta ainda permanece em grande parte ali está o novo a professora Berta Becker falecida recentemente uns anos, dois, três anos atrás dizia o novo está na Amazônia combinando a matriz de renovação de materiais que vamos ter que buscar com a floresta em pé esse é o modelo inteligente que nós vamos ter que buscar para reproduzir a nossa vida ninguém quer voltar para a idade da pedra lascada e viver com lanterninha queimando óleo na mão não se trata disso mas se trata de ter um desafio de renovar a matriz tecnológica a matriz de produção de materiais de maneira circular para usar a expressão do Ricardo sustentável na expressão de outros colegas termo polêmico um pouco desgastado mas de alguma maneira ainda aplicável ou seja pensamos em ter um material que possa ser renovado esse é o desafio existe pesquisa hoje em alguns campos inclusive de materiais você pegar os colegas de aqui por exemplo da USP São Carlos mesmo da Federal de São Carlos os colegas da física e química fazendo coisas extraordinárias materiais vítreos sendo engenheirados essa é uma outra novidade do século XXI nós estamos digamos nos livrando do reino da necessidade ou seja dos estoques naturais que a geologia nos deixou e estamos criando materiais a partir da capacidade humana é mais um indicador que nós somos de fato do meu ponto de vista atores importantes nessa dinâmica planetária bom mas aí você até comentou isso Abramovay que nós estamos preocupados com a população com os seres humanos de alguma forma devemos sobreviver até um certo momento mas a gente não precisa salvar o planeta não o planeta continua sem a gente o planeta já passou por coisas muito piores do que aquelas que as quais nós o estamos submetendo porque o eterno argumento precisamos salvar o planeta é uma expressão inadequada não é nós temos que melhorar a vida social e melhorar a vida social nos dias de hoje envolve envolve isso isso é um também responde a questão que você colocou anteriormente o antropoceno vai exigir de nós uma nova ética uma ética do antropoceno nós vamos ter que nos comportar de maneira adequada e adaptada a esse novo mundo em que consiste essa nova ética as bases dessa nova ética são basicamente seguinte num mundo em que 1950 havia 3 bilhões de pessoas em que os recursos naturais ainda não estavam nem de longe perto do esgotamento ou da pressão que eles sofrem nem todos estão esgotados é importante sublinhar isso da pressão que eles sofrem hoje a ética que predominava a vida econômica era uma ética de aumentar a produção um pouco se você oferece para o mercado seja o que for desde que isso crie emprego gere impostos e traga alguma inovação tudo bem num mundo com 7 bilhões e 200 milhões de pessoas caminhando em direção a 9 bilhões na versão otimista na versão mais realista 10 bilhões de pessoas 9 bilhões de pessoas 2050 ou seja são mais 10 Brasis no mundo daqui até 2050 daqui 35 anos é tá certo num mundo desses a maneira como a sociedade se relaciona com a economia com o que lhe é oferecido pela vida econômica tem que mudar radicalmente não se trata simplesmente de dizer eu produzo o que me vem à cabeça desde que isso seja dentro da lei e tudo bem não nós vamos ter que pensar um o que é útil para a vida social e felizmente cada vez mais as empresas estão voltadas a essa preocupação sem o que elas perdem a sua legitimação social e dois de que maneira fazer isso em última análise o que está em jogo aí é o seguinte como é que nós vamos fazer com que as nossas economias cresçam nós vamos ter que fazer daqui até 2030 o mundo vai ter que fazer um investimento em infraestrutura de 90 trilhões de dólares é uma cifra absolutamente gigantesca a pergunta não é como é que a gente cria as condições macroeconômicas para que os agentes privados possam essa pergunta é técnica essa pergunta que é a pergunta normalmente dirigida ao economista é uma pergunta que se esquece do mais importante quais são as finalidades desse investimento e quais são os meios técnicos a partir dos quais esses investimentos vão ser feitos a era contemporânea a ética do antropoceno vai exigir que nós tenhamos investimentos baseados em economia de recursos naturais baseados em muita ciência muita tecnologia e muita democracia ciência tecnologia e democracia tem que andar cada vez mais juntos e a ética do antropoceno vai exigir também atitudes pessoais não uma atitude de autocontenção mas uma atitude de mais vida coletiva de cidades regenerativas tudo que a gente quer no fundo o programa capital natural desta semana fica por aqui mas na semana que vem nós vamos continuar esse debate eu agradeço por hora a presença dos nossos convidados o sociólogo Ricardo Abramovay professor sênior do instituto de energia e ambiente da USP e autor de diversos livros incluindo muito além da economia verde e o geógrafo Wagner Costa Ribeiro professor titular do departamento de geografia do programa de pós-graduação em geografia humana e do programa de pós-graduação em ciência ambiental todos da USP autor dos livros A Ordem Ambiental Internacional e Geografia Política da Água e eu convido você a continuar conectado conosco acesse a nossa página no Facebook eu sou a Marina Machado e até o próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa